Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de vídeo para o vídeo, então, olha lá Meu nome é Lá Sofia, né? Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like Se inscreve no canal que tá E ativa o sininho e aperta o botão Que tá aqui embaixo Então, como eu falei, o vídeo tá diferente A gente vai ter que tirar essas coisas aqui Mas dessa vez Eu não vou deixar aparecer nada de preto Dessa vez eu vou ficar aqui me vigia Então, vamos lá Peraí, primeiro a gente vai tirar Essa mochila que tá bem pesada Não sei porque ela tá tão pesada assim E agora a gente vai tirar isso aqui Vai tirar os tapetes Minha mãe arrumou meu quarto, né? Isso foi bem legal Porque dá pra fazer a mara aí Mas, gente, vocês sabem por causa que Por causa que eu tenho tapete? Nem sei que dia que eu peguei isso Mas, gente, ele não é feito de números Ele é feito de imagem Isso aqui eu não sei o que é Nem isso aqui Eu nem sei o que tá acontecendo Nesse negócio, né? Então, agora a gente vai começar A montar, né? Pra gente fazer a mara linda Tenta aí adivinhar qual que eu vou primeiro colocar Por causa que a Samara me pediu pra fazer isso Pode até perguntar pra ela Mas nem sei se ela tá saindo Eu sei que a Samara Eu sei que a Samara Ela gosta muito de gravar, né? Principalmente TikTok A coisa mais preferida dela foi o TikTok E as meninas amam muito TikTok Mas o que é Samara? A Samara parece uma criança, né? Não, eu tô falando que ela é uma criança Só tô falando que ela quer brincar, né? Às vezes ela quer brincar mesmo assim Se ela for muito grande Ó, gente, desculpa Tá me demorando Eu continuo falando Eu nem sei se tá gravando Tá gravando ainda, gente? Se não dá tempo de mostrar tudo Eu gravo de novo Ai, meu joelho E agora vamos começar a pegar esse aqui E agora vamos começar a montar Se vocês vão saber como eu vou fazer Ó, gente, isso aqui é um elefante Eu acho, né? Porque cadê o negócio dele grandão? Isso aqui parece? Nossa, tem cada peixe que aparece Esse negócio aqui que eu não sei Ah, esse aqui ou esse aqui que é? Um pato Um pintinho Nem sei se esse pato ou pintinho é a mesma coisa, né? E agora vamos começar a fazer aqui Coloca aqui Pra ficar bem certinho Fica certo E agora vou fazer só algumas partes Pra chegar até aqui E agora podemos fazer o amarelinho Quase aí Eu vou fazer as cabeças pra baixo Pra qualquer lado Pra eu poder brincar louco E eu peguei Ah, gente, que fofinho Esse aqui é um pintinho Que isso dá pra vocês verem Hoje em dia Porque eu me machuquei ontem Ai, por isso que meu joelho Tá assim Nossa, não consigo nem levantar direito, gente Qualquer pessoa pode assistir esse vídeo Menina, menino Irmão mais velho Irmão mais velha Mas crianças pequenas Nem sei se elas têm celula pra isso Eu acho que não, né? Crianças com 3 aninhos é impossível Por causa que elas vão querer tomar toda hora Agora vamos Agora só faltam 2, gente Tão rápido assim Eu acho que vai faltar alguns, né? Mas é por causa que só tem 10 desses aqui Ai, gente, tá quase terminando Na verdade a gente vai terminar Agora sim, tá certo Agora que podemos fazer amarelinho, gente Pera aí Ui Agora levantar É Gente, é muito macio Isso aqui Olha isso, gente E também Agora a gente vai fazer Isso aqui pra guardar Olha, gente Olha, eu também tô fazendo uma casa da Barbie Se vocês quiserem ver É só deixar É só Tanta hora que eu consegui Meus inscritos nesse vídeo Vocês podem ver Minha casa da Barbie Eu ainda tô terminando Nossa, a gente tá sentindo Que se montou isso aqui, hein? Nossa 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 Vai, 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 vai Cuidado A gente vai quebrar tudo Fácil O que mais sai É essa aqui Nossa Pra que Pra que não teria que ter Só o tapete Sem negocinhos Tá sendo Isso Isso aqui eu vou perder logo Logo Então foi isso, gente E também Que você tenha gostado Ó, gente Até eu tiver 10 Melhor, né? Porque meu, hoje Eu sei que vai ser impossível Que nenhum Tá acompanhando Os meus vídeos Só dos Youtube Tá aqui, né? Vamos lá Não dos vídeos Verdadeiros Sem precisar Só quero ter 10 Escrits Só Isso aqui Tá sendo Difícil Ah Não tem 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 Entendi Coloca aqui Ah, meu Deus Você acha difícil Aqui Nossa Então foi isso, gente Eu espero que você tenha gostado Tchau Tchau